E aí maluquim, e aí Tazinho, e aí Pete, e aí professor, e aí fiscal Essa é a tropa do viradouro, e aí Tija, e aí Zezinho, e aí Xará, e aí putão E aí DJ Wagner, DJ PH, o nosso ritmo é esse aqui, ó Parece que na vida todo mundo tem um preço Quem tem fama tem, e quem não tem só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem dublê pra capotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo com os verme que só faz sombra Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo, viver é um teste de paciência Quem é de verdade, sabe quem é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacilam Não sou manipulado, e o meu bonde não treme Dupla face mascarada, eu não rendo pra mister M Sigo a minha luta, com disposição e fé Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé então Pode invejar que o Mano Kid é guerreiro Na viradora é só moleque, puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Pode invejar que o Tazinho é guerreiro Na viradora é só moleque, puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Parece que na vida todo mundo tem um preço Quem tem fama tem, quem não tem, só tem desprezo Tem que saber chegar, sempre plantando humildade Haja certo aqui, não tem dublê pra capotagem A vida te ensina a andar como ela anda E não perder tempo com os verme que só faz sombra Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo Viver é um teste de paciência Quem é de verdade, sabe quem é de mentira Por achar que é mole, muitos na vida vacilam Não sou manipulado e o meu bonde não treme Dupla face mascarada, eu não rendo pra Mr. M Sigo a minha luta, com disposição e fé Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé, então Pode invejar que o Mano Kid é guerreiro Na viradora é só moleque, puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval Pode invejar que o Tazinho é guerreiro Na viradora é só moleque, puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem, então não vem pagando pau Nós não precisa de vocês e nem do seu aval O 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 seu aval